Música Já tá me ligando faz mais de um mês Por favor insista só mais uma vez Se outra vez o meu telefone tocar Me desculpe mas você vai escutar Vou falar a verdade De tudo que passei Minhas notícias em claro Pensamentos tão raros Dos sonhos que sonhei É que não tem jeito não Sou na você aqui no meu coração É que já tentei não dar Estar no meu destino sempre te amar É que não tem jeito não Sou na você aqui no meu coração É que já tentei não dar Estar no meu destino sempre te amar E vamos de forró É Pedro Rocha pra você Já tá me ligando faz mais de um mês Por favor insista só mais uma vez Se outra vez o meu telefone tocar Me desculpe mas você vai escutar Vou falar a verdade De tudo que passei De tudo que passei Minhas notícias em claro Pensamentos tão raros Dos sonhos que sonhei É que não tem jeito muito Sou na você aqui no meu coração É que já tentei não dar Estar no meu destino sempre te amar É que não tem jeito não Sou na você aqui no meu coração É que já tentei não dar Estar no meu destino sempre te amar É que não tem jeito não, só dá você aqui no meu coração É que já tentei não dar, estar no meu destino sempre te amar É que não tem jeito não, só dá você aqui no meu coração É que já tentei não dar, estar no meu destino sempre te amar É menina, tirar você do coração não tem jeito não